É normal a criança roncar? Na verdade, não é normal ninguém roncar. O ronco significa que o ar que está entrando pelo nosso nariz e percorrendo o nosso aviário superior está encontrando alguma dificuldade, alguma resistência para chegar até os nossos pulmões. O ronco pode ser tratado e deve ser investigado em qualquer idade, já que pode ser sinal de uma doença chamada apneia obstrutiva do sono. Você sabia que a apneia obstrutiva do sono também pode cometer crianças? Uma peculiaridade da apneia do sono nas crianças é que ao contrário do adulto apneico que fica muito sonolento, cansado, dormindo em qualquer canto durante o dia, a criança depois de uma noite não dormida fica agitada, desatenta e isso pode trazer até prejuízo no aprendizado. As principais causas da apneia do sono na infância são anatômicas. Por exemplo, amígdalas aumentadas, uma adenoide hipertrófica, cornetos nasais grandes. Por isso é fundamental que a criança que ronca, que dorme com a boca aberta ou que respira com a boca aberta mesmo durante o dia seja avaliada por um otorrino. Na maior parte das vezes, uma história bem colhida e um exame físico completo já são o suficiente para dar o diagnóstico, deixando a polisonografia, que é aquele exame feito durante uma noite inteira de sono, só para casos selecionados. E aí, o seu filho ronca? Procure um médico do sono, teremos o maior prazer em atendê-lo.